O que está acontecendo no mundo, porra? Todo mundo está ficando criancinha? Eu acho que sim, porque eu estava lendo uma pesquisa e disse o seguinte, que a dose de testosterona nas pessoas hoje é 50% do que era meio século atrás e 25% do que era no começo do século, século XX. E eles dão várias causas. Uma das causas que você quer saber, telefones celulares. A radiação de telefones celulares queima testosterona, que é uma maravilha. Sobretudo você carregar coisa no bolso. Então tem cara que acha que, ah, eu vou me afastar do celular. Ele põe o fone de ouvido aqui e deixa o celular no bolso. No bolso, meu filho, está perto das suas bolas. É aí que é o perigo maior. Você tem que carregar numa bolsa. E quando for falar, você liga ele, como é que diz, no alto-falante e deixa ele ali. E fica quanto mais longe, melhor. Segunda coisa, as embalagens de plástico. O plástico passa substância para a água, para as comidas, etc, que também derrubam a sua taxa de testosterona. Pior, as comidas saudáveis. Comida de soja. Soja é comida de porco, minha gente. Deixa o porco comer a soja. Depois você come o porco. Então, mas todo mundo, comidas saudáveis, bife de soja. Eu preferia soja de bife. É um negócio que parece que é soja, mas é bife. Agora, um negócio que parece que é bife, mas é soja. Meu filho, vai derrubar o seu peru. E se cair só o seu peru, não é nada. Cai a sua moralidade, cai o seu QI, cai a sua hombridade, cai a sua honestidade. E você vira um boiolo, um merda. Então, o mundo está cheio dessas pessoas hoje. Então, olha, meça a sua testosterona. Antes de você se condenar, porque, ah, não consigo fazer nada, sou fracassado. Às vezes a culpa não é sua, meu filho. A culpa é da soja que você andou comendo. Comidas saudáveis. Porra. Henry Miller, que era um homem que aos 80 anos, morava ele com duas japonesinhas de vinho, né? E que era um sujeito priap, né? O peru dele acordava muito antes dele. Ele, com 80 anos, contratou um cozinheiro chinês e pregou na cozinha um aviso. No healthy foods, please. Nada de comida saudável, né? Então, fica aí esta mensagem. O problema do pessoal é falta de testosterona. Se a testosterona derrubar só o peru dele, seria até bom, seria um benefício para a parte feminina da humanidade que não teria que aguentar esses caras. Eles ficariam todos quietinhos em casa. Mas, baixa também o QI, baixa o nível de moralidade, tá certo? E vira todo mundo velhinha fofoqueira, entendeu? E vira todo mundo velhinha, né?